Jefferson Nascimento e Everton Carvalho foram capturados pela polícia militar. A prisão da dupla aconteceu no complexo São Félix. Eles são acusados de furto de celular. A polícia chegou até eles através de uma denúncia. Foi procurado por uma vítima que tentaram assaltar a mesma e ela conseguiu escapar dos dois. Segundo informações, a dupla utilizava uma motocicleta durante os assaltos. Uma das características da motocicleta e a gente, pelas características das vestes deles e da motocicleta, não demorou para a gente identificar os mesmos. Os dois foram apresentados na seccional da Folha 30 e lá alegaram ser apenas receptadores. Eu separei e comprei de um amigo meu. Aí o rapaz apareceu vendendo para mim, eu estava presionando no celular e eu peguei e comprei. Um para mim e outro para minha esposa. Comprei os dois por 120 reais. Ele tinha comprado 120 reais cada um. Vão ser apresentados, ficar à disposição da justiça. Está certo.